O Dax é uma equipe diferente, uma equipe que tem um futebol envolvente, que toca muita bola, todo mundo se movimenta, então hoje é importante a gente estudar bem o adversário, ainda mais uma equipe que tem um sistema totalmente diferente. Então o tema foi o Dax do professor Moacir. Bom, e o que falar agora dessa situação do Botafogo daqui para frente? O Botafogo ainda, evidente que busca classificação, mas se você for olhar a classificação geral do grupo, o Botafogo está em último lugar com quatro pontos, né? Corinthians, Ituano, São Bernardo, todos estão na frente. Qual é a avaliação que você faz disso, Rafael? A gente está bastante tranquilo, porque a gente sabe do nosso potencial, a gente sabe do grupo que a gente tem. Acho que uma vitória, se a gente fizer o nosso trabalho dentro de casa contra o Dax, a gente já soma mais três pontos. Eu acho que está dentro da normalidade, até porque a gente estreou contra o campeão brasileiro, depois jogamos contra o Novo Horizontino, ganhamos, depois pegamos uma equipe de Série A, que a gente sabia que era difícil. Aquele jogo a gente fez um bom primeiro tempo, poderia ter ganho o jogo, mas infelizmente não conseguimos. E agora somamos um ponto contra a equipe São Bento. Todo mundo acha que São Bento é uma equipe fraca, porque não tinha nenhum ponto, mas é uma equipe que tem jogadores de qualidade. Eu tenho certeza que quem for jogar lá vai perder ponto. Então a gente está bastante tranquilo enquanto a classificação, a gente sabe do nosso potencial, como eu falei. E eu tenho certeza que amanhã a gente já vai dar a resposta e se Deus quiser a gente vai conseguir os três pontos. Fael, quais são os cuidados que o Botafogo tem que ter com essa equipe do Aldax? Porque a gente ouve muito e vê muito um jogo diferente deles, conseguiram o vice-campeonato no ano passado e mantém essa filosofia do Fernando Diniz. Quais são os cuidados na sua posição ali? O que você tem que tomar um pouco de cuidado em relação a esse time do Aldax, que é um time diferente dos outros? Eu acho que a palavra não é cuidado. Eu acho que a gente tem que ter humildade, humildade para marcar. Porque é uma equipe diferente, como você bem falou, se você olhar o jogo do Corinthians, o Corinthians foi humilde, por isso que venceu o jogo. O Corinthians foi humilde para marcar e quando teve a oportunidade e fez o gol, poderia até ter feito mais um ou dois, porque eles dão espaço mesmo quando perde a bola. Mas quando tem a bola a gente tem que ter muita humildade, a gente tem que ter muita marcação, todo mundo se doar ao máximo. Não que a gente não esteja se doando, mas eu acho que esse jogo vai ser um jogo atípico. Até o torcedor vai ter que ter paciência, porque é um jogo diferente, onde é uma equipe que se você se atirar, se você marcar muito em cima, como se diz no futebol, se você marcar adiantado demais, é quase suicídio. Então a gente tem que ter paciência, humildade. Quando a gente tiver oportunidade, a gente tem que ter qualidade também, quando tiver com a bola, tiver qualidade, porque vai ser um jogo muito difícil e a gente está com muita vontade de ganhar esse jogo, porque é muito importante esses três pontos para nós. Rafael, o Moacir Júnior falou de paciência e a palavra que você usou aí foi humildade. Traduzindo isso para o futebol, a gente pode entender que o Botafogo vem mais precavido para amanhã, jogando de repente por uma bola, que pode ser a bola parada e você tem muita qualidade na bola parada. Como que vem o Botafogo amanhã, Rafael? Eu disse humildade, mas eu também disse paciência no meio da resposta. Mas não é que a gente vai se omitir, não é que a gente vai jogar fechado por uma bola. Isso não existe no futebol. Não existe no futebol a gente jogar por uma bola. Lógico que a gente vai ter que se precaver, porque é uma equipe diferente. Como eu falei, se você olhar o jogo passado, Corinthians, a gente está falando de Corinthians, foi lá e tem um orçamento acho que dez vezes maior que o nosso, foi lá e foi humilde, marcou e ganhou o jogo. Se o ano passado, como era uma novidade, não tinha essa humildade. Os times queriam marcar de igual para igual, o São Paulo foi marcado de igual para igual, tomou quatro. É uma equipe diferente, então a gente vai ter que ter humildade, vai ter que ter paciência. Mas quando a gente tiver a bola, a gente tem qualidade também. E a gente está na nossa casa. Quando a gente tiver a bola, a gente vai jogar também. Lógico, tem qualidade, mas não é nenhuma equipe Barcelona, Bahia de Munique, a gente vai jogar só por uma bola. O Dax respeitando, lógico, equipe que tem muita qualidade. Mas a gente vai se impor sim, a gente vai mostrar nosso jogo, porque a gente está dentro da nossa casa e quem manda aqui somos nós. Até antes, até em cima daquela primeira pergunta que eu havia feito para você, hoje o Botafogo tem quatro pontos. Pelas contas que vocês fazem aqui no Estádio Santa Cruz, com quantos pontos você acha que o Botafogo conseguiria a classificação, Barsas? Eu procuro não fazer contas, sempre o próximo. Agora é o Dax, como eu falei, três pontos importantes. Três pontos que é tão importante quanto qualquer outro que a gente for jogar. A gente tem que ir somando, três a três, um, bilisca um, é sempre somar. A conta tem que ser essa, a conta não pode ser só três, três. Não, é sempre somar com humildade, porque se a gente for somando até o final do campeonato, eu tenho certeza que a gente vai classificar e vai conquistar os nossos objetivos.